Vai vendo quem está entrando aí ao vivo O meu? Dá ok para ver Não ganha entro ainda Quantos porcento de bateria estava marcando? Não falou nada? Não falou nada Não falou nada Ah, louco ninguém Até parece que você está trabalhando Se não der liga, sai fora, daí faz só que o mar é normal Então fica plugado E aí 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 E aí